Olá, tudo bem? Sempre que a gente tem uma entrevista, a gente tem que se programar pra não chegar atrasado. Mas, imprevistos acontecem, e se eu me atrasar, o que eu devo fazer? Vem ver! Seja bem-vindo ao canal! Eu sou Giovanna e todas as quintas-feiras trago dicas profissionais que foram super úteis nas entrevistas que eu fiz e também as que eu apliquei. Se você quiser receber um aviso sobre os novos vídeos que vão vir, é só você se inscrever e ativar o sininho ao lado. A entrevista de emprego é algo que a gente tem que se programar e se planejar pra não chegar atrasado. Ou melhor, chegar com antecedência. Porque é melhor você esperar do que o recrutador, né? Pense em tudo que pode acontecer durante o trajeto e se programa pra sair bem antes. Se você vai de carro, pensa nas melhores rotas, se a placa do seu carro tá no rodízio daquele dia, já vê se tem algum estacionamento por perto, pra que esses pequenos detalhes não te atrasem. Se você vai de transporte público, pesquisa antes a questão do trânsito, do engarrafamento e das linhas que você tem que pegar de ônibus ou de metrô. Mas como eu falei no começo, imprevistos acontecem e podem acontecer com você no dia da sua entrevista. E caso isso ocorre e seja humanamente impossível chegar no horário, não perde tempo. Já pega o celular e avisa a empresa que você não vai chegar no horário. Por isso, quando alguém te chamar pra uma entrevista, é importante você pegar um telefone de contato ou um e-mail. Porque se alguma coisa acontecer, você tem como falar com ela. Aí você já avisa o responsável que você vai se atrasar e aí pergunta pra ele se ele prefere remarcar a entrevista ou então ele pode te esperar chegar. Porque é muito chato você chegar atrasado e ficar dando um monte de desculpas ou explicando em detalhes o que aconteceu. Então avisa a empresa pra já replanejar tudinho. E você, já passou por alguma situação desse tipo? O que que você fez? Escreve pra mim aqui nos comentários. E lógico, se você gostou do vídeo, não esquece. Clique em gostei. Isso ajuda muito pra eu saber que tipo de conteúdo vocês mais gostam e assim eu trago mais ainda. E um abraço e até o próximo vídeo. Tá aí uma outra questão delicada da entrevista. Falar sobre a pretensão salarial. Nesse vídeo aqui eu expliquei tudinho. É só clicar e conferir. E lógico, se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui e se inscrever no canal. Tchau!